Ah! Ah, tá certo! O melhor jogo que eu já joguei, cara! Puta que jogão, cara! Não, no começo é uma bosta! É uma bosta! É, Deus livre! Não! Pera aí! Mas isso é só o comecinho ali, é só no começo, entendeu? Depois que tu cria tua comunidade, já fica bom, ou eu fui jogar com meu sobrinho, cara, e aí eu disse, ah, eu vou dar uma chance pro jogo. Vou dar uma chance pra esse jogo aí, vamos ver como é que é isso aí. Ok, eu gostei! A mulher já deu bronca aí? Hehehe! Oh! E tá ao vivo, hein! Tá todo mundo vendo no YouTube e no Twitch! Lá no... Lá no YouTube tem 32. Ah, lá no YouTube, tudo que tu botar lá, eles estão olhando, né? Pô, cara, pena que não é português, né? O... O... Stay of the Kai não! Só as legendas! Não! Só a legenda! Pô, tu não aprendeu ainda, velho! Vem! Ixi! Eu... Aquele lá não tô transmitindo... É mesmo, podia transmitir também, né? O YouTube e o Facebook junto! Dá pra transmitir... Puta! Olha o zumbi ali, cara! Eu vou matar ele daqui! Ah! Capaz! Cara, e eu tô precisando de ajuda aqui que tu nem sabe, cara! Mas o velho Brocha não joga, né? Eu só... Oi, eu não vi nada, não! Oi, tu não gostou, cara? Do Stay of the Kai? É! Ah, mas tu tem que montar a comunidade, cara! Depois que tu montou a comunidade, é bom! É bom demais! Ah, dois eu perdi, cara! Não! Não! Eu consegui a cura! Puta! Agora é aqui, ó! Como é que eu vou entrar lá e matar todos eles, cara? Ô! Eu ajudei meu sobrinho, cara! Ô! Que massa! Tem que jogar em 3, 4, cara! Aí sim! Aí tem os bugszinhos aqui! Até o pug tem, mas... Ô! Mas é da hora o jogo, cara! Ô! Os gráficos não tá ruim, cara! É! Mas tá muito... Tá muito bom esse jogo, cara! Ah, meu! Será que eu vou ter que... Eu vou ter que ver... Até esses loucos tudo aí! Matar o gaitão primeiro! Não grita, não grita! Não grita, não grita! Ah, o bicho aqui dá um berro, cara! Que Deus o livre! O cara... O cara... O cara... O cara... O cara dá um grito que... Ô! Te assustou, cara! Se a TV tá meio alta aqui, Deus o livre! Ah, cara! Será que eu tenho dinheiro suficiente pra comprar um espaço já lá? 384, homem! Pra mudar de casa! Puta merda! O jogo é muito bom! Ó! No começo eu não gostei! Achei um lixo o jogo! Mas fui... Aí um dia... Tu não tava online! Ninguém online, homem! Mas só eu! Isso aqui é sobre alguma coisa, cara! Eu vou... Jogar pra ver! Tudo bem! Tudo bem! Eu não posso deixar esse bloater ficar perto! Eu não vi mais tu jogar, homem! Eu não vi mais tu jogar, homem! Olha que eu achei! Beleza! Valeu! Já tomamos a bronca da mulher já, né? Você sabe, man! Cada dia é melhor do que ontem! Beleza! Beleza! Eu vou até jogar! Eu tô de folga, então eu vou jogar até não querer mais! Beleza, então! Como eu digo, ó! Falou! As vezes eu morro! Achei! Euim! Eu começo percebi- Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 . . . A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ei... Ei lá! You're locked and loaded, cause we got a juggernaut. Eww, that freak looks like trouble. Look out, Zeds! Later, I said... Kill me! Fuck! This is done? No voice left of that. Clear in the hole! I'm starting to fade. There's someone we should go talk to. Grrrrrr! Unchi- Grrrrrrr! Grrrr! H Straw! Por favor, por favor, pegue-se. Obrigado. Não se preocupe. Seja segura. Não se preocupe. 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 Vamos procurar. O que você acha? 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.